Vem tu, vem tu que soprou Nas velas daquele ruído Traz-me de volta, oh amor Que eu perdi o meu benzinho Vem tu, vem tu que sopraste Sem dizer nada a ninguém Diz quantas vezes passaste Nos cabelos do meu bem Quem te disse, meu amor Que o vento já não sobrava Sobre esta mesa vazia Há uma rosa encantada Há uma rosa encantada Abrindo no teu olhar Sopra forte, sopra vento Quero de novo cantar Vem tu, vem tu que soprou Nas velas daquele ruído Volta de novo a soprar Já lá vem outro benzinho Vem tu, vem tu que sopraste Sem dizer nada a ninguém Diz quantas vezes passaste Pelos cabelos do meu bem Vem tu, vem tu, vem tu, vem tu